A Escola Municipal de Ensino Fundamental Laíri Guerra, em Eldorado do Sul, abriga 931 alunos, divididos em três turnos e turmas que vão da educação infantil ao ensino de jovens e adultos. Na manhã de 17 de maio, 109 desses estudantes receberam a visita de mestrandas da disciplina de Ações de Educação e Saúde do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A atividade foi sobre zoonoses comuns no entorno da escola. Duas turmas, uma do terceiro e a outra do quarto anos, aprenderam sobre um pequeno inseto que está presente na vida escolar de quase todas as crianças e traz muita dor de cabeça para os pais, o piolho. A gente veio conversar um pouquinho com eles sobre as maneiras de transmissão, quais são os problemas que podem causar a criança ter piolho. Então a gente até trouxe o nosso mascote explicando como é que é transmitido. O piolho não borra, o piolho não pula, então ele passa pelo contato mesmo. Uma criança, enquanto está a cabecinha na outra, pode passar ou através de pômitas, né? Como um escopo, um boné, um achetol. Com os estudantes do oitavo ano, o assunto abordado foi a toxoplasmose, uma doença causada por protozoários presentes na água, em alimentos contaminados e fezes de animais como gato. Levar informações sobre transmissão, controle e prevenção das zoonoses para crianças, jovens e adultos, é o objetivo da Ações de Educação em Saúde. Nova disciplina oferecida pelo Mestrado em Saúde Animal do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamô. Essas atividades fazem um diferencial muito grande dentro do olhar pedagógico, porque ajuda muito as crianças a terem de outro parâmetro o conteúdo que também já é dado em sala de aula e demonstrado por outros, por gente que vem de fora. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Obrigadão. Tenha uma boa aula.